Música Completamos a missão Nossa, que que é isso? OVNIs? Vamos Vamos no círculo do Capitá Música 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 Vamos nesse círculo Música Vamos nesse círculo Música 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 Vamos indo Caramba, onde é que tem que ir? Vamos pegar essa aranha. Vamos pegar essa aranha. Vamos pegar aqui. Pegue essas. Vamos que o mundo acabe. Vamos pegar essa aranha. Vamos pegar essa aranha. Vamos pegar essa aranha. Vamos pegar essa aranha. Vamos aqui em cima. Vamos pegar essa aranha. 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 Vamos? E aí. Vamos pegar essa aranha. E aí? Vai sair aqui daqui. Eu faço a rodada. E aí? E aí? Certo. Acabou o tempo, morre amor. O que está acontecendo agora, será? Passamos! Oh Peter Parker, a bicha de Peter Parker. E agora quem poderia nos ajudar? Homem-Aranha! Cadê aqui para salvar o jogo, não tem? 11 options. Cadê eu salvar o jogo? Vamos lá. 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 Vamos lá.